Vestidos para gastar? Não tenho. Então lava as calças que o roi não toque. Esta é a voz. Débora, coloque o microfone. Eu não topo assim mais coisinhas. E se alguém me oferece um quadro de preto? Preto não tenho. Vai aos meus ver se gastas alguém. Vê no meu também se quiseres. Ah, já não vai dançar. Não vai não. Vem lá para dar aqui umas caletas. Eu não danço contigo. Não, não. Está aqui. Satinho, claro.